Aquela mulher, ela é muito educada com você, toma cuidado que isso pode ser cilada. Eu sou Larissa Lenká, especialista em relacionamentos e conquista, e aqui eu tô decifrando pra você a mente feminina na atração e no amor, pra você ser aquele homem confiante aí que tem dentro de você, aquela visão confiante que tem dentro de você, e pra você conquistar aquela mulher que você deseja. Eu gravei um vídeo que se chama, se eu não me engano, o segredo pra mulher, ela te querer como homem. Então, eu indico que você busque esse vídeo se você não viu ele ainda, pra você entender o contexto em que eu vou falar aqui, e foi por isso, inclusive, que muitos de vocês pediram pra eu fazer esse vídeo aqui, falando sobre a cilada da mulher educada. Quando a mulher é muito educada com o homem, isso pode muitas vezes ser uma cilada. E por que que pode ser uma cilada? Eu conto lá no workshop, decifrando elas na sedução. Se você assistiu o workshop, se você tava lá, você viu eu contando sobre a minha história com o meu ex-namorado. Enfim, foi uma história longa e tal, que não vou contar aqui os pormenores, quem tava lá sabe da história e tal, mas eu era justamente essa mulher educada. E como que é essa mulher educada? E justamente por que que isso pode ser uma cilada? É o seguinte, tem muitas mulheres que elas são naturalmente, que elas têm uma personalidade muito acolhedora, muito empática, e uma personalidade que é realmente bem educada, e que elas não gostam de fazer com que qualquer pessoa, qualquer pessoa de forma geral, é um homem, ou um amigo, uma amiga, se sinta mal. Elas temem, inclusive, rejeitar uma pessoa pela forma como a outra pessoa vai se sentir. Por isso, ela é muito educada. E não é que ela é educada de forma maldosa, ela realmente é uma pessoa muito educada. E como mulheres assim, tem aos montes. Então, essa é a cilada da mulher educada. Porque muitas vezes você tá tendo atitudes que não são atitudes atraentes, não são atitudes que fazem com que mantenha um interesse da mulher por você, interesse, desejo sexual. Só que essa mulher, ela é tão acolhedora e tão educada, que ela não te dá sinais claros disso. Você nem percebe isso acontecendo. A atração dela diminuindo, ou a atração dela se perdendo, ou nem existindo uma atração direito dela por você. Você pode não perceber isso quando você vai sair com ela, por exemplo. Você sai uma primeira vez com ela, você tem um encontro com ela. E ela é muito acolhedora, muito educada. E ela fala coisas muito legais pra você. E aí você não percebe isso. Porque pra você tá tudo bem. Ela tá te reforçando positivamente. Se você, por exemplo, der um presente pra ela, uma caixa de chocolates, ela vai dizer, nossa, muito obrigada, eu adorei os chocolates, olha, obrigada mesmo e tal. Ela vai agir dessa forma. Então ela vai agir assim. E isso faz com que você ache que aquilo tá gerando atração, mas aquilo não tá, não tá gerando essa atração. Tem uma pesquisa que fizeram com casais nos Estados Unidos, naqueles encontros que colocam casais em um barzinho, pra eles terem vários encontros, vários dates, né? Um com o outro ali, colocam um na frente do outro e fica alternando. Então conversa aqui com uma mulher, 10 minutos, depois muda pra outra vez, a próxima mulher, a próxima mulher. Depois vai sendo avaliado quais que você gostou mais, pra você ter ou não ter um segundo encontro. Então, pegaram um experimento desse, que o cara, ele ia lá ter encontro, um encontro e uma noite, conversando ali alguns minutinhos com cada uma. E aí, depois, no final disso, perguntaram pros homens. Caramba, quantos por cento você acha que das mulheres que você conversou, quantas dentre as mulheres que você conversou, você acha que gostaram do papo? Você acha que se sentiram atraídas por você? Que teriam um segundo encontro com você? E aí, eles falaram, se eu não me engano, que acreditavam que 80% das mulheres, elas gostaram, teriam um segundo encontro, gostaram do papo com ele. Só que aí foram perguntar pras mulheres, caramba, quantos desses homens foram interessantes e você teria um segundo encontro? E elas disseram, se eu não me engano, também, aproximadamente que 15% dos homens. Então, você percebe que tem uma disfaridade? Os homens achavam que foi atraente, que aquela conversa foi bacana pra mulher, só que não foi. Então, por que que tem essa crença? Então, muitas vezes o homem chega e fala assim, caramba, não sei o que aconteceu, estava tudo bem, tivemos um encontro ótimo, e ela não quis depois. O que acontece, muitas vezes, é que ela foi educada com você. É que ela buscou não te decepcionar. Mas não foi muito interessante, realmente, não foi muito atraente. Então, essa é a cilada da mulher educada, que você não consegue ler os sinais dela, porque não existem sinais tão claros. Agora, quando a mulher não tem isso, ela já não tem essa personalidade assim, aí vai ficar muito claro, porque ela já vai ficar fria, ela já não vai responder. Aí, a primeira coisa que você fala é ela vai ficar fria, já fica distante, ela já vai fazer isso na tacada, assim. Ela não busca, é te reforçar positivamente, uma coisa que você deu um presente, você pode até dar um presente pra ela, e ela simplesmente nem agradecer. essa é uma mulher mais fria. Então, como você, né, ah, Larissa, meu Deus, então, como é que eu vou saber se realmente eu tô no caminho certo, se tá sendo interessante pra ela, se ela tá gostando, se ela quer realmente me ver. Então, eu vou te falar o que não costumam ser sinais, porque essa mulher que é educada, ela pode usar isso, e o que que são sinais. São sinais, realmente, de que ela tá interessada. Não são sinais quando ela diz obrigada, ela diz, por exemplo, se você dá alguma coisa pra ela, um presente, e ela diz que adorou, quando ela diz que você não existe, coisas que ela diz, o que ela diz, verbaliza, ela fala, ah, não, 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 isso não quer dizer muita coisa. Pra essa mulher, pra essa mulher em específico, com essa personalidade, essas coisas obrigada, olha, é gratidão, você não existe, isso aí não costumam ser sinais de interesse. Agora, o que que costuma ser sinais de interesse? Quando ela tem atitudes, toda ação, ação constante, costuma ser sinal de interesse. O que que são atitudes? Ela não é, não é ela que te responde. Ela te responder, ela pode estar sendo só educada, mas quando ela toma iniciativa, de falar com você. Então, terminou a conversa, vocês não se falaram mais, aí ela tomou uma iniciativa, de abrir uma conversa com você. Aí sim, isso aí é uma atitude. Aí mesmo essa mulher educada, quando ela tem essa atitude, é um sinal de interesse. Quando ela também aceita um convite seu. Aceitar um convite seu, é diferente de, ela simplesmente responder uma mensagem sua. aceitar um convite, demanda que ela se arrume, demanda que ela vá até um local com você. Então, ela aceitar uma vez, duas vezes, três vezes, caramba, aí não é só que ela é educada. Também quando ela aceita que você beija ela, quando ela aceita o seu avanço físico, ou quando ela tem atitudes mesmo, ela te beija, ela te chama para sair. Que quando a mulher, ela é muito educada, ela só é educada, mas ela não está interessada, ela pode agradecer, ela pode te reforçar positivamente, mas quando você for ter uma atitude mais de, caramba, vamos se encontrar, vamos ficar e tal, ela vai, olha, eu não sei, esse sinal de semana e tal, olha, mas, caramba, você é muito legal, mas, ela vai dar esse recuso aí, mas sem querer te magoar, sem querer que você fique sentida. Já quando existe uma ação da parte dela, que ela tem que se movimentar, digamos, ela tem que fazer alguma coisa, aí você já sabe que você está lidando com uma mulher que está interessada de verdade. Se você gostou desse vídeo, se gerou valor para você saber disso, já deixa seu like aqui, e se inscreve aqui no canal no Decifrando Elas, clicando nesse botão aí vermelho, inscrever-se, também clica nesse sininho aí, esse sininho, toca nesse sininho para você receber as notificações, sempre que tiver vídeo aqui, eu decifrando os segredos, decifrando a mente feminina para você na atração. Grande beijo e até a próxima.